E... Paz! Olá, Vaquerama! Eu tô de volta aqui na sua companhia do Vaqueiro. Eu tô aqui na cidade de Lages Pintadas, no meu Rio Grande do Norte. Uma festa tradicional aqui na região. A pega de boi do mato. O Vaquerama já tá ali conversando, fazendo todo o planejamento de quem vai pegar o boi mais rápido. Mas antes, vamos contar um pouco dessa história tradicional, não só aqui na região Trairi, mas principalmente na região Ceridó, do meu Rio Grande do Norte. Eu estive na Fazenda Pitombeira e uma vaquerama arrochada mostrou pra gente como essa tradição vem de anos passados e que se mantém viva até hoje. A arte da vaquejada não surgiu por acaso. Não é um mero modismo que tem vida curta. A vaquejada surgiu da evolução de uma tradição secular, a pega de boi no mato. Na Caatinga Seca, o vaqueiro não nega o seu trabalho. É assim desde os tempos da colonização. As fazendas não tinham cerca e o casaco de couro chamado gibão, perneiras, peitoral, luvas e botas muniam o vaqueiro da proteção contra o chique-chique e a jurema. No Ceridó Potiguar, a cidade de Acari é um celeiro de vaqueiros que mantém a tradição. A cidade fica a 200 quilômetros de Natal e tem-se um museu, que contem objetos, cenários e livros, a história da região e a importância do vaqueiro. Aqui o herói do sertão é muito mais do que uma foto pendurada na parede. É o símbolo da resistência, do progresso e da característica forte desse povo. É nesse município que fica a Fazenda Pitombeira, uma das muitas fazendas antigas onde se criava gado no passado. É num ambiente assim que o vaqueiro ainda hoje trata a sua labuta dia a dia, como se os obstáculos da natureza fossem apenas um mó de mato seco, como se diz por aqui. A armadura do vaqueiro é feita de couro, geralmente de gado. Seu animal é quase sempre um cavalinho em pé duro ou um burro mulo, pois só eles toleram um tamanho de desconforto no meio do mato. Depois de encorado, o vaqueiro monta em seu animal e parte para a lida atrás de um barbatão. O vaqueiro é cababruco e não arreda diante das dificuldades. A carreira é mais ou menos assim. O barbatão é rastreado e achado no meio da caatinga. Os vaqueiros correm para o abraço do bicho. Pego e encaretado, os heróis do sertão voltam para a fazenda, levando a reis para o patrão. Orgambuco. O barbatão é rastreado e achado no meio da caatinga. O barbatão é rastreado e achado no meio da caatinga. O que é isso? O que é isso? Credibilidade Exclusividade Isso é tudo o que sua marca precisa para crescer Sou uma marca registrada para de ter isso Porque uma marca sem registrar é uma marca sem dor Vai para dessa marca aí, mané Olha pessoal, aqui é os motocultivadores da JC Motores, certo? A gente tem todos os modelos para você De todos os tamanhos Dependendo da sua fazenda, da sua granja A gente tem o equipamento certo para o seu serviço Então aqui é o microtrator da Toyama É o microtrator maior que nós temos Ele é ótimo para granjas, fazendas, para limpar a sua plantação, para cultivar a sua terra Esse aqui é o equipamento ideal para a sua fazenda Para você puxar a sua carrocinha, andar dentro do sítio, carregar seu lixo, cortar terra Isso aqui vai ajudar bastante na sua granja É só procurar na JC Olá, aqui é a Nayara Personal Horse da Organat E vim mostrar essa novidade exclusiva da nossa linha A Super Seringa veio para facilitar o manejo de fornecimento para o seu cavalo Além de ser firme e com maior abertura de saída A Super Seringa facilita a utilização de produtos como o M.O. Turbo e o BCAA Que eram necessários o uso de duas seringas para fornecer a dosagem correta É a Organat inovando mais uma vez para garantir a entrega de resultados Bom, vamos voltar então para a Pega de Boa do Mato na cidade de Lages Uma região em que essa tradição é muito forte E que conta com o apoio das autoridades locais A tradição secular, a Pega de Boa virou competição Geralmente os vaqueiros reúnem-se em fazendas para demonstração de como campeava o gado na Caatinga É nessa fazenda aqui, chamada Pau Queimado, que vai acontecer a Pega de Boa Nós estamos no município de Lages Pintadas Que fica a pouco mais de 100 quilômetros da capital do Rio Grande do Norte É a mesma forma que se fazia antigamente Quando soltava o gado que ia juntar, juntava-se todo mundo Para pegar o gado de toda a região, daqui da cidade Todo mundo pega gado aqui mesmo na cidade, que é uma cidade pequena Mas todo mundo é criador É pequeno fazendeiro, mas quando junta tudo, todo mundo Quando junta tudo, dá muito gado, né? A festa da Pega de Boa ainda hoje reúne famílias inteiras e mantém viva a tradição do lugar Bom, a gente sabe que a tradição da profissão do vaqueiro está se acabando, né? Então hoje, toda festa de gado, a vaquejada em si, mas a Pega de Boa no Mato Ela é nada mais é do que um resgate de tradição E quem sabe aí da gente dar um impulso maior para que essa profissão nunca morra, né? Que nunca deixe de existir Os novos vaqueiros surgem como esperança da manutenção da cultura do sertanejo Fábio Nascimento, por exemplo, é desses jovens vaqueiros apaixonados pelo sertão Você gosta do esporte? O animal Como é que você começou? É um... Tinha um animal, aí fui cortando, andando no mato Olhando, como eram os vaqueiros correndo Aí fui agadando, aí quando eu fui correndo no mato Eu estou aí, né? E qual é a tua idade hoje? 17 Você conhece outras pessoas da sua idade que gostam da Pega de Boa e que correm na Pega de Boa? Eu conheço meus primos, meus amigos Fala aí direto, corre, brinca O regulamento da Pega de Boa varia de um lugar para o outro Bom, José Ranieri é um dos vaqueiros mais antigos aqui dessa região E vai explicar para a gente qual é a regra dessa Pega de Boa Que vai acontecer aqui em Lagos Espitados Ranieri, como é que vai funcionar aqui a Pega de Boa? A Pega de Boa aqui é o seguinte Nós vamos chamar as primeiras drogas que quiser representar Tanto faz ser de cavalo, tanto de burro-mulo O vaqueiro sai com o boi, pega o boi, corta a cordinha que está na mão E traz para a comissão julgadora Conferir com a numeração que saiu o boi, tá entendendo? Ou seja, aqui ele não precisa trazer o boi Basta cortar essa cordinha Que está aí amarrada na pata do boi Isso, ele tem que sair com a caniveta ou na mão no bolso Exatamente, eu acho que é no bolso, né? Que é melhor se trabalhar Depois de pegar o boi, ele corta a cordinha Traz a cordinha para a comissão julgadora Confirmar a numeração do boi que saiu, tá entendendo? Sim, senhor Só faltou dizer que o tempo só deixa de ser cronometrado Depois que o vaqueiro toca o chocalho Amarrado no pé do morão Vamos assuntar Amarrado no pé do morão Amarrado no pé do morão A pega de boi, a vaquejada, a cavalgada São costumes difíceis de se tirar do nordestino Sem todas essas tradições O nordeste perde sua identidade Que festa bonita, minha gente Infelizmente está terminando Eu queria agradecer a vaquerama lá da cidade de Acari Que pessoal maravilhoso Meu amigo Bil, um abraço para você Meu amigo Marco da Pitomeira Muito obrigado por receber também a equipe da nossa companhia do vaqueiro Aí na sua casa E queria convidar você para a semana que vem acompanhar o nosso programa Porque tem mais vaquejada Tem mais festa de gado Tem mais pega do boi no mato E tem principalmente o melhor da cultura nordestina Grande abraço para vocês E não esquece, hein Semana que vem vou estar esperando vocês Tchau 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 Tchau